E eu quero aproveitar que você está aí no Congresso e te perguntar sobre as negociações para destravar aquela comissão mista, a comissão especial para avaliar as medidas provisórias entre senadores e deputados. Hoje o Pacheco, o presidente do Senado, deu uma entrevista coletiva, falou que tinha uma conversa agendada com o Lula, que tinha avançado na conversa com o Arthur Lira, presidente da Câmara também. O que você tem de informação? O Arthur Lira está em busca de uma saída honrosa. O Arthur Lira, na verdade, teve duas derrotas nessas últimas horas. Uma derrota é essa questão do bloco que eu falei antes. Foi criado um grande bloco de centro que não está sob a égide do Arthur Lira, do Centrão. O Centrão é União Brasil e o PP do Arthur Lira. Esses dois estão formando um bloco de 102 deputados, se eu não me engano. E os outros partidos de centro, MDB, PSD, Podemos, Republicanos, formaram um outro bloco de 142 deputados. 142 também, se eu não me engano. Esse outro bloco é o verdadeiro centro agora do Congresso. Para onde for esse bloco é que vai estender a votação. Então é uma derrota do Arthur Lira porque ele perdeu aquele poder que ele tinha sobre todos os partidos de centro. Segundo, essa negociação, ele teve que ceder. Ele disse que batia o pé, que não ia fazer. O caso é que ficou claro. E os ministros do Supremo devem ter informado aos líderes que eles conversam. Informado, olha, se essa questão vier para o Supremo, o Lira vai perder. Por quê? Porque está na Constituição esse sistema das comissões que ele quer acabar. Então vocês podem negociar uma solução, negocia uma solução, mas se vier para o Supremo, se o Lira não designar os líderes, como ele ameaçou, ah, se vocês continuarem com esse sistema de comissões, eu aqui, os líderes não designarão os representantes dos partidos nessa comissão, nessas comissões, e a comissão vai ficar parada. Não ficou, não ficará. Então o acordo que ele está desenhando com o governo é o seguinte, vai votar imediatamente três MPs que o governo considera decisivos, fundamentais. Duas MPs da máquina pública, a MP de Bolsa Família, e eu acho que a MP do Carte também, o governo vai decidir se é a MP do Carte, MP do Minha Casa Minha Vida, e aí três ou quatro vão ser votadas, e as demais o governo vai transformar, e vão ser votadas e vai funcionar em comissão no sistema que o Senado queria. As demais MPs serão transformadas em projeto de autoria do Poder Executivo com urgência constitucional. Isso quer dizer o seguinte, vem para cá, segue o trâmite de entrar pela Câmara e passa para o Senado e volta para a Câmara, mas com tempo para ser votado, tem um tempo rígido que tem que ser votado, senão paralisa a pauta do Congresso. Então é isso, o Lira teve que ceder, vai agora construir uma narrativa de que conseguiu dobrar o governo, etc e tal, mas a verdade é que ele perdeu a batalha e está perdendo poder, cada vez mais.